Qual a melhor forma para fazer a prova? Você ficou o ano inteiro estudando, fazendo simulado, fazendo revisão, papirando, mas beleza, pessoal. Qual o dia mais importante? É o dia da prova. Você tem que saber fazer a prova, tem que saber conseguir tirar o melhor de você daquela prova. Às vezes você sabe, às vezes você domina o assunto, mas o nervosismo, né? A forma que você encara a prova pode te atrapalhar. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E vamos que vamos, porque só tem dica top. Roda a vinheta. Rope, rope. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa questão da prova, né? A prova da EA é uma prova que não tem redação e na ESA tem redação. Já começa por aí, pessoal. Como é que eu faria a prova da ESA? Eu sempre sou a favor de fazer a redação primeiro. Eu nunca deixo a redação para o final, pessoal. Não precisa você fazer toda a redação, mas pelo menos começar, você tem que começar. Sabe por quê? Porque começa a prova lá. Começa português, matemática, história, geografia, tudo tranquilo. Só que chega um momento, né? Que você já fez as questões, tá cansado. Aí você vai falar assim, porra, não fiz a redação ainda. Aí você vai lá tentar fazer a redação. Cansadão da cabeça, pô, cambaleado já das questões. Então, pessoal, o melhor é você primeiro fazer a redação e depois você começa a fazer as questões. Não precisa fazer a redação completa. Você pode, pelo menos, começar a ter um raciocínio. Se você está fazendo a redação e não está saindo nada da sua cabeça, você pega as questões, vai fazendo algumas questões e depois você volta na redação. Mas não fica, não deixe, na verdade, a redação para o final. Na ESA, pessoal, você vai começar pelo aquilo que você domina. Assim como na ESA. Mas na ESA tem aquele caso à parte que eu falei para vocês, que você vem começar fazendo redação. Mesmo que você goste, não goste, você tem que fazer a redação, tem que ler o texto, tem que começar ali um esboço para você conseguir fazer a redação depois, para não deixar tudo para o final. E na ESA, você começa já com as matérias que você mais gosta. Por que tem que começar pelo que mais gosta, pessoal? Quando você pega a prova, você está nervoso. Você está ali, querendo fazer a prova a qualquer custo. Mas você tem que ficar tranquilo. Então, para ficar tranquilo, você começa pelo aquilo que você domina. Aí você vai deixando a pressão abaixar. É normal, pessoal. Nas primeiras uma hora de prova, pessoal, é o momento que você vai tirar o nervosismo. Vai ficar mais tranquilo. Aí começou com o que você mais domina, você vai lá e pega uma matéria mais difícil. Beleza. Aí você começa a fazer as questões mais difíceis. Mas primeiro, o que você mais domina. O que mais mata o candidato no dia da prova é, com certeza, o nervosismo. Cara, se você estudou, se você domina um assunto, você tem que ir confiante. Melhora a sua confiança. Melhora esse teu psicológico. Ficar falando assim, não, eu estudei, mas estou inseguro. Cara, não está inseguro. Você está dominando o assunto, vai lá para a prova dominando o assunto. Se você não conseguiu estudar tudo, beleza também. Vai confiante pelo que você estudou. Não fica com medo da prova. Se ficar com medo, você vai ficar nervoso. Vai ficar muito nervoso. Então, antes de começar a prova, pessoal, antes de entrar na sala, vai ter lá o momento da abertura dos portões. O momento da abertura dos portões é o momento muito antes da prova. Então, dá para você ir no banheiro. Dá para você ir ali, se for com alguém fazer a prova, conversar. Dá para ficar tranquilão. Dá para ter teu momento ali sozinho, tranquilo. Só depois, pessoal, de você ter feito essas coisas, você entra na sala. Porque se você chegar igual um maluco, querendo entrar na sala, ficar sentado lá, pô, beleza. Vai ficar lá sentado, vai ficar esperando o maior tempão. Se você é uma pessoa muito nervosa, você vai ficar pensando, 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 pensando. Vai te deixar mais nervoso ainda. Então, o que eu sugiro é você, antes de entrar na sala, ficar mais de boa, relaxado, ter confiança na prova. E depois de entrar na sala, aí sim você vai estar mais calmo para fazer a prova. Ter um pouco de nervosismo, pessoal, é normal. Essa prova é uma prova que vai mudar a sua vida. Você vai fazer a prova de sargento, você depois que conseguir passar, isso aí vai mudar a sua vida. É normal estar nervoso. Agora, o que não pode acontecer é ficar ultramente super nervoso. Fica calmo, relaxa, fica de boa. Você tem que fazer a prova, ó, tranquilão. Sentou na cadeira, na sala, para fazer a prova, ó, e o que tu faz? Respira fundo, fica tranquilo. É isso que vai tirar teu nervosismo. Você manter a calma no começo, ter um pouquinho de nervosismo ali, né, para ficar atento nas questões. E depois que tu for fazendo as questões, naturalmente o nervosismo vai acabando. Um diferencial na sua prova vai ser saber pular questões. Você tem que saber pular as questões, pessoal. Quando você está fazendo a prova, questão fácil, beleza, fiz a questão, tranquilo. Agora, bate de frente com uma questão difícil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, ó, aqui, pular, sem pensar duas vezes. Pula, pessoal, pula a questão. Se ficar ali se martelizando, né, ah, eu não sei essa questão, eu deveria saber essa questão, eu estudei essa questão. Se você não sabe, não fica batendo cabeça, já pula. Se perder mais de cinco minutos nessas questões iniciais, pessoal, quando você começa a prova. Começou pelas mais fáceis, beleza. Aí vai fazer uma questão ali que você acha fácil, que você acha que domina, mas não consegue fazer. Se ficar perdendo tempo nessas questõezinhas, pessoal, você vai se ferrar. Se você quiser, você também pode intercalar as questões. Por exemplo, você domina a matemática, então você faz um pouquinho de questão de matemática. Agora, física é o seu terror. Você pode fazer o quê? Você pode fazer um pouquinho de matemática e depois vai para o teu terror, vai para a física. Você não pode deixar para o final as questões de física, que no caso, né, nesse exemplo, é o seu terror. Por quê? Se deixar só para o final, pessoal, você vai ter uma grande carga ali de coisas que você não gosta. Então, o teu cérebro vai chegar um momento ali que vai dar PT. Então, por isso que você tem que revezar entre matérias que você domina e matérias que você não domina. É uma boa estratégia, porque assim você consegue fluir melhor na prova. O que vai fazer você passar não é só fazer as questões fáceis. Pô, se fosse assim, pessoal, todo mundo passava. O que faz você passar são aquelas questões difíceis, pessoal. Aquelas questões que só aqueles que realmente estudaram conseguem fazer. É essa questão que vai garantir a tua aprovação. Então, não fica com medo delas. Não tenha medo de questão, pessoal. Não fica com aquele bloqueio, não. Vem uma questão de log, você já fica assim, ó. Caramba, questão de log, mané. Porra, como é que eu vou fazer essa questão? Não, pô, não precisa. Você estudou? Você papirou? Então, vai lá e encara, pô. Encara o desafio de frente, pessoal. Se ficar com esse bloqueio mental na hora da prova, você vai decair. Se você tentou fazer a questão, não conseguiu, começou a ficar nervoso, calma. Calma, porra, você vai conseguir. Você volta lá e faz de novo. Como eu disse pra você, pessoal. Esse momento de você estar fazendo isso, é o momento que você já fez as questões fáceis, revisou um pouco as difíceis, tá intercalando as matérias. Beleza. Aí sim vai chegar o momento que você vai tentar o desafio. Não deixa pra chutar essas questões. Tenta fazer essas questões, porque você estudou e você sabe. A prova da E.A. tem duração de 4 horas e 20 minutos. Nesse tempo, você pode ir ao banheiro. Eu considero importante você ir ao banheiro. Por quê? Porque é o momento que você tem uma pausa, uma tranquilidade. Você consegue botar teu sangue pra circular. Depois que tu vai ao banheiro, você volta, você tem que chegar fazendo questão difícil. Porque é o momento, pessoal. É o momento que você deu aquela, pô, a desafogada. Aquele momento que você botou o sangue pra circular. E agora você vai encarar os desafios de frente. Beleza. Você fez as questões fáceis, fez as questões difíceis. Agora chegou a grande hora. Que hora, sargento? A hora de preencher o gabarito. Tem que ter muita atenção, pessoal. Mas é muita atenção mesmo. Você tem que ficar ligado na hora de preencher o gabarito. Não fica bitoladão, né, nessas questões que você não conseguiu fazer. De querer fazer essas questões até o fim da prova. Não faça isso. O avaliador vai colocar um adesivo. Alguma informação dizendo quando é que acaba a prova. Você vai saber ali, né, quanto tempo falta. No máximo, pessoal, em 20 minutos, né, faltando pra acabar a prova, você vai parar tudo que você estiver fazendo. Vai pegar sua prova e vai conferir o gabarito ponto a ponto, pessoal. Ponto a ponto mesmo. Com muita atenção. Uma questão errada vai fazer diferença. Então, ó, fica ligado. Como é que você pode fazer? O que eu fazia, né? Um, ar. Um, ar. Um, ar. Três vezes, pessoal. Eu falava pra mim pra eu não errar o preenchimento do gabarito. E tem que ter muita atenção. Por isso que você tem que ter um tempo maior pra conseguir preencher as questões certinho pro gabarito. Não deixe pro finalzão, pessoal. Preenche, faltando ali no máximo 20 minutos. Na hora que você estiver preenchendo o gabarito, vai chegar aquela questão que você não conseguiu fazer. Aí, o que você faz? Você vai chutar. Como é que tu vai chutar? Porra, de acordo com o que você conseguiu fazer da questão. Se você não conseguiu fazer nada, olhou pra ela e nem sabe pra onde começar, aí, porra, é um chute 100%. Vai lá, tenta acertar a questão. Agora, se você tentou fazer a questão, sabe mais ou menos, consegue eliminar alguma questão, aí você chuta da maneira que você achar melhor. Mas o mais importante, porra, preenche todo o gabarito. Direitinho. Prestando atenção no que você estiver fazendo. Galera, então foi isso que eu queria passar pra vocês, né? Dicas que consigam te ajudar a fazer uma boa prova. Uma prova tranquila, uma prova confiante, usando de estratégias pra conseguir fazer uma boa prova. Como eu falei no começo do vídeo, não adianta nada você ter estudado muito tempo, ter estudado da maneira correta, mas chegar lá na prova e não conseguir desenvolver. Tem que desenvolver, pessoal. Tem que acreditar em você. Pegando essas dicas aqui, você consegue aplicar, consegue fazer uma prova muito melhor. Aplique essas dicas, beleza? Eu te espero daqui, ó. Do lado de cá. Sargentão. Depois da ESA, depois da EAA. Beleza? Vamos que vamos. Não esquece de me seguir lá no Instagram, hein? Até a próxima. Bons estudos, boa prova e vamos que vamos.